Eu tô super abatida, super abalada com o que... tudo que tá acontecendo, na verdade. A minha irmã, minha irmã mais nova, sabe como a gente tem irmã mais nova, a gente tende a ter um cuidado muito grande, né, com eles? Ela se envolveu com um homem e eles começaram a ter um relacionamento. Com três meses namorando, ela disse que ia morar com ele. A família inteira achava que não era o melhor, porque, não sei, a vibe dele não era muito a vibe da nossa família. Ele não era um homem tão família assim, talvez fosse diferente da gente. Então, por isso que a nossa família discordava um pouco do relacionamento, mas não proibia. A gente tentava só falar pra ela que ele era um pouco agressivo, assim, grosseiro, não era agressivo, mas era grosseiro. Quando ela perguntava, tipo assim, ah, você aceita um suco, amor? Não. Sabe, tipo, um pouco grosso com ela. E quando ela falou que ia casar, a gente discordou completamente. Mas ela foi, mesmo assim, ela era maior de idade, ela tinha o trabalho dela, né? E aí foi onde tudo começou, porque minha irmã começou a ficar estranha, começou a ficar diferente, ela começou a não se cuidar mais. E foi quando eu fui visitar ela, né, pela primeira vez na casa dela e cheguei lá. E ela ficou super diferente, ela não me tratou bem, ela não perguntou se eu queria uma água, um suco, se eu queria sentar. Parece que ela queria que eu fosse embora. De fato, parece que eu estava incomodando na casa dela. E assim, foi tão estranho, sabe? A gente tinha um relacionamento tão irmã, a gente falava muito sobre a vida do outro, a gente saía junto, a gente era tão... Ela era minha melhor amiga, nós éramos melhores amigas uma da vida da outra, então foi muito estranho tudo aquilo. E ela mudou e ela estava feia. Ela estava assim, com o cabelo bagunçado, com a cara acabada, com a roupa velha, sabe? Ela estava diferente daquela princesa que era quando morava na nossa casa. A gente entende que o casamento caiu um pouco na rotina e que muitas das vezes a gente tem trabalhos domésticos pra fazer e a gente coloca a pior roupa. Mas, era contínuo. E, por exemplo, quando a mamãe e o papai chamavam eles pra irem lá pra casa jantar ou fazer alguma coisa, muitas das vezes ela não ia, sabe? Quando ia tinha hora pra ir embora, aquela desespero pra ir embora. E a gente sempre tentou acreditar, assim, que isso era exagero da nossa família, porque a gente era muito família. E ela tinha que ter a vida dela. Até porque, quando a gente falava assim, você tá bem, parece que tá batida, tá estranha, você não se abre mais. Ela não falava, ela não exponha. E a gente sabia que ela estava sofrendo ou que tinha alguma coisa de diferente. E ela fazia ela brigar com a gente. Para! Eu tô bem, tô vivendo a minha vida, deixa eu ver a minha vida. Não, tá bom, desculpa. Até que teve um dia que os vizinhos, os vizinhos dela me ligaram e me falaram. Que ela tava precisando de ajuda, que ela tinha passado o telefone, porque ele tava tendo uma briga muito feia. E eu pensei comigo, os vizinhos tinham meu número, meu Deus, eu corri lá. E quando eu cheguei lá, ela tava toda cortada, porque ele tinha batido demais nela. Ele tinha socado a minha irmã, tinha deixado ela com a cara toda estragada, sabe? E tava se achando, bam, 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 pra cima de mim. E aí foi onde eu entrei no meio da briga. E ele começou a me xingar e eu falei pra ele que comigo ele não mexia. Eu fui pegar a minha irmã e ele tentou puxar ela de um lado. Eu comecei a ligar pra polícia. A polícia foi, chegou lá, porque ele tava tentando também me agredir. E eu não ia desistir. Eu não. E aí ele pegou e foi preso, né? Foi levado. Aí eu peguei a minha irmã, a gente fez corpo de delito e eles queriam dar medida protetiva pra ela. Mandeiram a medida protetiva, pegamos a minha irmã, levamos ela pra casa. O cara ficou preso umas três dias por aí e depois ele foi solto de novo. Mesmo pegando ele em flagrante. E aí ele veio atrás dela. E aí eu peguei e mandei ele embora. E ele veio todo arrependido, chorando, pedindo perdão, falando que ele não tava no normal dele. Que ele tava passando por muitos problemas e que ela era o ponto de equilíbrio. Falei, ponto de equilíbrio? Aí você soca a cara dela, é seu... Ah, entendi. Ah, é igual quando você tá com raiva, você pega um saco de pancada e soca o saco de pancadas. Aí você fica equilibrado. Uh, descontei toda a minha raiva. Pronto, meu ponto de equilíbrio é esse saco de pancada aqui. Aí o seu saco de pancada é minha irmã. E ele começou a ajoelhar, a pedir perdão, a falar que ele não queria ter feito aquilo comigo e com ninguém. Que a minha família não merecia aquilo. Que ela não merecia aquilo. Que ela era uma grande mulher. E eu assim, entra no ouvido e sai no outro. Eu não consigo acreditar. Eu sempre tive o sangue mais frio pra homem. Né? Mas a minha irmã, depois disso, começou a chorar. E começou a chorar. E começou a falar que ela tava sentindo muita falta dele. Pedir perdão pra minha família também. Mas que ela amava ele. Que ela entendia que ele tinha feito isso porque ele tava numa mão de raiva. Mas que ele nunca tinha feito isso antes. E eu comecei a falar pra ela, pra ela enxergar o que que tava acontecendo. Que ela mudou o jeito dela de ser, de falar, de andar, de conversar, de sorrir, de se vestir, de pensar. Ela não era ela mais. Ela vivia a vida dele. Ela vivia pra ele. Ela não tinha mais opinião própria. Isso tudo sabe por quê? Porque ele era grosso com ela. Ele era agressivo. Então, pra evitar as grosserias e as atrocidades que ele fazia com ela. Ela entrava no jeitinho dele. Então, ela se diminuía. Ela se moldava pra caber no jeitinho dele. Pra evitar ele ser grosso, ele ser agressivo. E é assim que acontece. Esse é o normal de quem é agressivo. É a mulher querer abaixar a guarda e... Ai, eu prefiro não brigar. Eu prefiro não discutir. Mas uma hora ele sobe nas tuas costas, minha filha. E aí, pra você conseguir tirar esse peso, você tem uma luta. Porque a mulher, quando ela gosta, é difícil ela ir embora. É difícil ela abandonar o barquinho. Então, se você deixa subir nas suas costas, pra você conseguir tirar depois, É mais problema seu com o seu próprio psicológico do que com o relacionamento em si, sabe? E aí, ela pegou e voltou. Ela voltou. E aí, ela foi. A gente sofreu muito. Minha mãe e meu pai, então. Porque a gente teve uma criação muito assim, sabe? Muito... Assim... Um rígido bom, assim. Foi uma coisa boa. Foi uma educação boa. Não foi? Foi assim... Minha mãe e meu pai preparou eu e ela pro mundo, sabe? E parecia que ela entrou numa bolha. Ela não conseguia enxergar o que que tava acontecendo. E a gente entendia que ela tava dentro dessa bolha. E tentava respeitar o máximo isso. Aí, foi o aniversário de uma priminha nossa. Todo mundo foi. E aí, chegou lá e ele começou a beber. E começou a beber. E começou a beber. E começou a beber. E começou a beber. E, gente, deixa eu falar um trem para vocês. Ele é um gatinho, tá? O rostinho dele é lindo. Vocês... Nossa! Mulherada todinha pegava ele. Tanto que ele é bonito. Juro pra vocês. Ele é bonito. Tô falando trem pra vocês. Pra vocês enxergarem. Aí, ele bebeu, 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 bebeu. E começou a tratar ela mal. E, assim, eu não suportava ele. Eu engolia ele. Porque era o único momento que parece que eu podia estar perto da minha irmã. E era com o traste grudado com ela. Eu não suportava ele. Principalmente quando ele falava assim... Mulher! Pega uma cerveja pra mim! Ha, 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 ha! Ah, eu mando essa porra aqui. Nossa, mas me dava vontade de dar um lugo na cara dele. Porque se fosse brincadeira, é uma coisa. Mas é verdade. Ele já tinha quebrado a cara dela uma vez. Sabe? E vê ela passando por tudo aquilo. Me dava uma coisa. Aí, ela começou. Eu não vou pegar a cerveja pra você, não. E aí, foi ele. O regalou o olho e falou. Ah, você tá perto dos outros. Você tá querendo aparecer? Vamos embora. Eu falei, ela não vai embora, não. Ela vai ficar aqui. Eu não tô falando com você. Eu não sou casado com você. Vamos embora. E aí, ela pegou e falou... Olha você pra mim e falou. Eu não quero ir embora. Eu falei, então você fica aqui? Não vai. E grudei nela de um lado. E ele falou, vamos embora agora. Ela falou, eu não quero ir embora. Vamos ficar mais um pouquinho, meu bem. Aí, eu já não aguento. Meu bem. Ah, não. Já não aguento. Não aguento. Não aguento. E eu olhando pra cara dela. Aí, ele anda logo. Vamos embora. Levanta daí. Já sabe. Se é irmã sua fica metendo nosso relacionamento. É por isso que a gente brinca. É por culpa dela. E você não enxerga. E eu para de me meter na briga de vocês. A única coisa que eu faço é amar minha irmã, que é uma coisa que você não faz. Aí, ela começou a pedir pra eu parar. Pra eu não fazer isso com ele. Pra eu... Sabe que ele tá bebida. Eu tô sobra. Que eu deveria ficar na minha. Eu falei, não, beleza. Beleza. Eu vou ficar na minha, então. Fica quietinha. Ela, não, irmã. Eu vou. Eu vou. É melhor eu ir embora. Sabe por que? Já virou briga. Depois vai ficar pior. É melhor eu ir embora. Eu falei, não, vai embora. Ela falou, eu vou embora. Eu falei, não, vai embora. Ela entrou no carro e foi embora. Mal sabia eu que esse seria o último dia que eu veria minha irmã. Que esse seria o último momento que eu estivesse do lado dela. Porque depois a gente só ficou sabendo. Ele, né, porque eu levei ele na justiça na hora. Eu levei, eu acusei, eu tentei mostrar que foi culpa dele, que foi ele que matou ela. Porque pra mim ele já tinha matado a alma dela há muito tempo. Só faltou matar o corpo mesmo, sabe? E ele contou a versão dele lá, que ele estava brigando, que estava no sinal vermelho e que ela não desceu do carro. Se ela quisesse, ela podia ter descido do carro. E quando o sinal abriu, ele foi andando e ela começou a bater nele e eles começaram a brigar. E aí ela falou que ia se matar. E ela pegou, abriu a porta e pulou no carro. E ele estava a 70 por hora. Foi a única coisa que ele teve que fazer. Pagar a multa por ele estar com excesso de velocidade. Mas o caso foi dado como suicídio. Ela simplesmente se matou. E foi isso. Ela se matou. Ele não teve que arcar com nada. Ele não teve que pagar nada. Ele não se responsabilizou por nada. É muito pelo contrário. Gente, tem dois meses que isso aconteceu. E ele já está aí com outra pessoa. Ele já está aí com outra mulher. Pra vocês verem o tanto que a minha irmã não era nada na vida dele. Não era nada. E ela estava lá achando, acreditando que um dia ele ia ser aquele príncipe encantado que ela sonhava. Que ele ia ser aquele mar de rosas dos filmes que ela assistia. E ela não percebeu que ela estava dentro de um ciclo vicioso. Que é aquele ciclo que vem o momento de tensão, que o cara fica nervoso. Que vem a intenção, que o cara te bate. Que vem o arrependimento do que eu fiz. E vem a parte romântica. Que é onde eu te conquisto de novo. Falando que você é uma mulherão. Que você é linda. Entendeu? Aí depois eu faço de novo, de novo, de novo. E esse foi o resultado da vida da minha irmã. Uma morte. Então eu estou falando isso para vocês, para vocês prestarem atenção nesse ciclo vicioso. É muito difícil sair dele. Mas quando você entende que você está nele. E só você pode sair dele. E que o homem vai vir atrás de você. Outras vezes, outras vezes você vai ter que ser forte para falar não. Você vai ter que se sentir saudade. E falar assim, mas eu não vou. Porque eu sou melhor do que isso. É muito difícil, gente. É muito difícil. Mas a minha irmã acabou em morte. Como muitas mulheres no Brasil. Então tomem cuidado. Pega essa história de experiência para você. E sai dessa. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Eu contei essa história exatamente por ser um grande exemplo para nós mulheres. A gente tende a entrar nesse ciclo vicioso. E a gente tem que encontrar um jeito de sair dele. Então se você está passando por isso. Você tem a ajuda do governo aqui no Brasil. Se você descassem. Você consegue ajuda para você sair disso. Para você conseguir uma ajuda externa. Não voltem atrás, gente. Um agressor, ele é muito difícil de mudar. É muito difícil. Porque quando você tem agressão verbal. E você tenta reconstituir um casamento. Ele pode ter uma chance maior de voltar. Mas quando passa para a agressão física. Ela é 100% de certeza que não vai. Isso é comprovado. É muito raro de se encontrar o caso onde um homem agride uma mulher. E que depois ele para. Pode ser que exista casos. Mas não coloque. Não paga para ver. Não bota tua mão em fogo. Porque tem pessoas que acabam na morte. Tá bom? Se você já passou por isso. Manda sua história. Curta, comenta, compartilhe. Se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Um beijo. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.